Tomás estuda na FUNVIC e hoje foi dia de retornar à escola para o segundo semestre letivo, mas as férias foram intensas. Eu viajei cinco vezes e eu me diverti bastante. A Helena diz que também se divertiu muito nas férias e estava ansiosa para retornar à escola. Foi bem, eu viajei para Ribeirão, fiquei com a minha família. A Sofia voltou animada depois de desfrutar de boas férias e até foi visitar o Canadá com a família. Fui viajar para a casa da minha tia lá no Canadá. Gostei muito, teve uma tirelheza que era para beber, eu andei nela. Agora todo mundo quer estudar muito para passar de ano. Vim, eu vou estudar bastante e vamos ver se eu vou passar de ano, né? Assim como no primeiro semestre, a escola está preparada para dar continuidade aos seus projetos pedagógicos. Depois de terem aí os 30 dias e realmente descansados, que a nossa orientação é que eles descansem mesmo, porque os mais velhos aí do ensino médio já entram na maratona mesmo de se prepararem para os vestibulares, né? Para os desafios que eles terão e os demais também tem que encerrar esse ano, né? A gente já está no meio do ano, mas a gente já trabalha com essa perspectiva mesmo de terminarmos aí conteúdos, os projetos que já estão em andamento, os do final do ano, com sucesso e com a garantia de que vão desenvolver as aprendizagens necessárias para cada área, né? Na rede municipal, mais de 5 mil estudantes voltaram às aulas nesta quarta-feira. Por aqui, todo mundo aproveitou e bastante as férias. Eu fui ver o Store Store 4, eu fui no cinema, eu fui comer pipoca, fiz desenho, fui no palco aquático e fiquei jogando futebol lá com o meu irmão no treino dele só. Ah, eu brinquei. Segundo a coordenadora pedagógica da escola municipal, professora Hortência Freire Machado, esta semana o estabelecimento de ensino se preparou para acolher as crianças que voltaram com muita disposição para estudar. No segundo semestre, a gente, nessa primeira semana, a gente acolhe novamente as crianças, né? Tem uma pequena adaptação de novo da rotina e a gente dá continuidade ao trabalho pedagógico e ao planejamento do ano.